Voltamos a falar do caso da Carolina Arruda, a moradora de Bambuí, mineira moradora de Bambuí, que tem neuralgia do trigêmeo. Ela segue uma rotina hospitalar baseada em tomar remédios e fazer terapias na Santa Casa de Alfenas. Na última semana, ela iniciou a neuromodulação, que usa de estímulos elétricos para tentar aliviar as dores enquanto aguarda pela cirurgia de implante dos dispositivos que vão bloquear os estímulos dolorosos. O tratamento ainda é por tempo indeterminado. Carolina está internada desde o dia 8 de julho na Clínica da Dor, ligada à Santa Casa de Alfenas. A jovem foi internada para um novo tratamento que promete aliviar as dores intensas que ela sente. Após dois dias de internação, a jovem foi para a UTI receber medicamentos. Já no quarto, Carolina relatou um período sem dores, o que considerou uma experiência inédita em mais de uma década de vida. No entanto, os sintomas retornaram em menor intensidade no dia seguinte. Desde então, a estudante relata eventualmente ter febre e sentir dores, que oscilam no decorrer do dia. Ela também comenta sobre picos de sonolência e relata ter tido dificuldade para dormir em algumas noites. Conforme o hospital, Carolina Arruda ainda não passou por nenhum tipo de procedimento intervencionista. A cirurgia para o implante dos dispositivos está prevista para o próximo dia 27 de julho. Enquanto isso, novas atividades são incorporadas às recomendações médicas. Um exemplo é a terapia adjuvante registrada em um vídeo publicado nas redes sociais, em que a estudante mostra o procedimento de eletroneuromodulação combinada com o exercício físico de baixa intensidade. Segundo o professor Marcelo Lourenço da Silva, coordenador do Laboratório de Neurociência e Estudo da Dor associado à Universidade Federal de Alfenas, quando associados à eletroneuromodulação e ao exercício físico, eles podem atuar de forma sinérgica para proporcionar alívio significativo da dor. A neuromodulação busca alterar a atividade cerebral sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos. No caso de Carolina Arruda, é recomendada uma sessão diária de 20 minutos por 5 dias consecutivos. Além das terapias adjuvantes, a jovem já passou por alterações nas medicações. Conforme a equipe médica, as doses são ajustadas com o decorrer do tratamento. Alguns dos remédios são comprimidos e a maioria endovenosa. Apesar de não ter restrições alimentares, a recomendação é que Carolina se alimente de forma saudável e preze por uma dieta anti-inflamatória, evitando alimentos com açúcar, farinha, trigo e glúten. O objetivo é tentar controlar a fase de inflamação crônica. Ainda segundo o médico responsável, a paciente pode caminhar normalmente, mas ainda há restrições para exercícios físicos. A estudante é acompanhada por uma equipe de fisioterapia e realiza algumas atividades conforme o indicado pela Clínica da Dor. Profissionais da medicina, psicologia, nutrição e enfermagem também acompanham o caso da jovem diariamente em seu tratamento.